O que é a manchete do Diário? Infelizmente que consiga encontrar um lugar neste mercado de trabalho, as respostas também por parte do setor público, que até agora estão a ser difíceis de encaixar-se neste atual cenário que o Diário descreve. Também em foco, hoje no Diário, está a entrevista ao responsável pela ordem dos médicos na Madeira, que faz uma série de observações bastante críticas em relação à Secretaria da Saúde. Isto porque diz o responsável que os médicos na Madeira estão desmotivados e sentem-se amordaçados porque sabem que as coisas não estão bem, mas têm medo de falar. Uma entrevista para acompanhar na rubrica que o Diário tem feito todos os meses, chamada 12 meses, 12 causas. Neste caso, dedicada à Saúde. Também, obviamente, Ronaldo, que perdeu a cesta bola de ouro para Modric, ontem à noite. Um assunto que está a dar que falar em todo o mundo. Ronaldo, que era o melhor do mundo e que agora passa o testemunho em Bob Dritsch, uma eleição que será sempre muito contestada, sempre subjetiva, na verdade, mas que põe os madeirenses sempre a defender o seu menino aqui da Madeira. Também, em destaque, hoje no Diário, temos muitas propostas na secção a fazer. Saiba que o Parque de Diversões debaixo da Água de Pena está a funcionar. Está aberto aos mais novos e aos mais velhos, com muitas diversões. Por isso, já sabe, de lá o salto, aproveita esta época na telícia. Isto, se estiver de férias, se não estiver de férias, aproveita, obviamente, o fim de semana. Já sabe, estes assuntos e outros podem ler na edição do Diário. Fique sempre connosco, acompanhe-nos na internet, em www.denoticias.pt, ouça a TSF. Já sabe, fique connosco, fique sempre muito bem.